Multimídia cada vez mais, jornalista talvez cada vez menos. Foi com essa provocação que a jornalista Iloma Salles iniciou a segunda edição do Ciclos de Jornalismo, realizado na Faculdade de Comunicação da Ufiba. Com o tema jornalista multimídia, que profissional é esse, professores, estudantes e profissionais da comunicação debateram a polivalência midiática e suas consequências para a rotina jornalística. O gerente de jornalismo da Rede Bahia, Giacomo Mancini, falou sobre a implantação do G1 Bahia e dos desafios atuais da profissão. A plataforma que é estabelecida pela Globo.com é o que está todo mundo usando. Todas as emissoras de todo o país que são afiliadas à Globo vão entrar no processo do G1. E a gente foi adequado na questão da plataforma e também um pouco na questão editorial, que é o mesmo processo que a gente passa, por exemplo, se estivesse fazendo uma matéria para o Jornal Nacional ou fazendo uma matéria para o local. Então, os conteúdos, o critério editorial não muda. É o critério sempre ou da seriedade, da ética e informação apurada corretamente. Giacomo falou sobre o que ainda é rotina. Ninguém sabe dizer hoje aonde vai parar a informação, aonde vai parar a informação na internet. Informação continua sendo informação. Quem tem a informação vai estar bem no mercado. Se vocês especializarem, estudarem, todo o tempo está ligado no que está acontecendo, realmente está informado, bom de português, que é fundamental, que todo mundo está preocupado muito com a informação, máquina de filmar, máquina de fotografar e se esquece de conteúdo. Quem estiver fora desses parâmetros, está fora do mercado. Não tem jeito, dependente de estar formado ou estar formado, de ser especializado ou não. O editor do Atarde Online, Felipe Barbalho, e o repórter multimídia da GACOM, Daniel Sena, revelaram o atual funcionamento das redações. E na pauta já vem determinando para que linguagens ele vai produzir. Rádio e TV, jornal e site, um para as quatro. Geralmente são divididas assim, quando vão dois repórter, eles dividem em grupos. Um faz rádio e TV, o outro faz jornal e site. Quando é um repórter só, ele faz tudo. Características da convergência jornalística, como o clube de emprego e desvios de função, foram preocupações levantadas por Suzana Barbosa, especialista em jornalismo digital e professora da FACOM.